Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo para o inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. Por você, eu conseguiria até ficar alegre, eu pintaria todo o céu de vermelho, eu teria mais herdeiros do que um coelho. Por você, eu deixaria de beber, eu ficaria rico num mês, eu dormiria de meias para virar burguês. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome. Eu desejaria todo dia a mesma mulher. Por você.